É a 13ª edição, todo mundo aqui, os amigos, e cada ano é só mudando, aumentando as máquinas. Já vim na fé porque o pessoal diz que não deixa ninguém ir para trás, a miga é pra isso aí, né? E agora os trilheiros encaram a parte mais complicada da trilha. Música Bastante gripe atolado, bastante água. Música Ver o Gipe nessa situação aí é um troféu para nós aí no Varjão. Música Ele vai me puxar e depois eu vou puxar ele. Não tem tempo ruim, é só chuva, carro quebrado, carro atolado, a gente tá aí. Música Música A emoção é agora. Música 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 Barro, muito barro, é uma coisa gostosa. Mandei ele na moral, olha o que ele fez. Aqui é o pintinho do Ibera, rapaz, não deu muito certo não a manobra aqui. Música 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 Quebrou. Música Aconteceu ele? Quebrou. Música 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 Música